Olha como é bonitinho E a mãe não é um pato não? Não, não é uma galinha Ai a patinha está ali, meu Deus Ai meu Deus Eita, os ovos todos brilhando, olha Está tão quente que a galinha está com o bico aberto Aí quando nascer aí vai ser pinto? Não é pato Ah, é? Meu Deus, muito bonitinho Essa telinha fica por que dentro da água? Acho que é para ele não derrubar a vasilha Não virar Ah Faz a coisa linda E a casinha deles Olha que linda É toda amarelinha, né? Tem outra ali também Isso aí tem uma manchinha na cabeça Isso aqui não tem Ah, é mesmo Ela é também branca E tem uns pintinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco E era, Bia É brava mesmo ela, viu? Não pense Pequenininha, mas não é brava ela É Dá para ver que ela é brava Não podia encostar não Não podia encostar não Porque ela corria atrás Ah, meu Deus E essa está presa por quê? Eu não sei Às vezes? Acho que é devorça daí Sim Eu estou achando que ele não está muito bem, não E os cachorros daqui Esses cachorros não comem os pintos, não Porque os gatos que botam lá em casa E os cachorros Eles comem tudo, 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 tudo Todos os pintos Comem tudo Olha a coisa linda Está vendo? É tudo misturado aqui Tudo misturado Está vendo? Bebendo água Muito bonitinho esse Tudo junto Não tem isso, não Tudo junto Lá em casa Os gatos e os cachorros Não podem ver um pinto Aquela galinha ali Está tão gorda Que não consegue andar E essas também Essa é a anãzinha Amarelinha Está linda Meu Deus Eu amo essas coisas Minha gente Então aqui já é outro dia E agora eu vou mostrar para vocês A vaca Não sei se é amor Se é o homem que está Tirando o leite da vaca Meu Deus do céu Que emoção Galinha Com pinto Olha só Gente Vou fechar aqui a porteira Olha só Meus amores Nossa É aqui em casa Gente É bom a gente tirar Isso aqui fica mais perto Por isso que será o vazamento Aí Entendeu? É água bem limpinha Bem limpinha Para elas Essa água Vem lá de casa Porque não foi ajeitada ainda Aí vem lá da casa Lá de casa Oi 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 Tudo bom? Tudo bom, mulher? Tudo bem Tem gente que não vê Gente Você sabe Quando elas são fêmeas Quando elas têm os peitinhos Olha Ele quer mamar E ele é macho Mãe Esse aqui é macho, não é? Não Esse pequenininho? Não Mas tem as branquinhas ali Olha De trás tudo Ah, sim Pensei que esse pequenininho aí Era macho Macho só tem o que? Esse aí é pequeno, não? Não Ah Por que eu não vi os peitos? Tem que estar lá atrás Ah, é? Gente do céu Olha aí A enchupada A enchupada A enchupada eu vou passar e gosto vou ver não dei vou tá branquinho, né? vai que eu vi vai que eu vi vai que eu vi Esse aqui é ele quem tira o leite, só aquele branquinho que é macho Ele é bravo, é, amor? É, sim, é, o cabo que chega aí ele parte Firmado, né? Ela faz isso por quê, amor, assim, fazendo isso? Ah, é? Nossa, gente do céu Porque ele vai tirar o leite dela, né? Chamando o filho, gente, olha Aí o filho tá aqui, ó Só, só esse filho aqui que é macho Esses filhotinhos aqui tudinho são fêmeas Ó, os que tão amando é porque Já foi tirado o leite, mas ainda deixa pra eles Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Aí tem que amarrar o bezerrinho pequeno E tem que amarrar as pernas da mãe Que é pra ela não sair e ele não mamar Só pode mamar depois Só pode mamar depois E é isso, já já mostro pra vocês Então, ó Então, olha só, gente Aqui é a última vaca que tá Sem tirar do leite Última vaca E E E todos já foram tirados Todos os bebês Os bezerros já foram mamados Pelas mamães E pronto Aí tirou o leite a leite Aqui essa água Essa água vem lá de casa Lá da caixa Porque não foi ainda ajeitado Como eu falei Olha só Aí prende o bebê O bezerrinho Prende na mãe Prenda as pernas da mãe Tá vendo? Vai voltar aí Agora tem que soltar eles Pra eles irem andar Aboa ali Aboa ali Aboa ali Tá vendo? Pois é isso, meus amores Se eu puder mostrar pra vocês Eu mostro, tá bom? Ó, mamão Olha Vamos cuidar Ainda não parou Não parou, minha gente Porque Eles gostam, né? Tá vendo? Eles gostam do leitinho Olha, ele ainda tá mamando, minha gente Olha Mostra É muito gostoso O leitinho da mamãe Tá vendo? Amores Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei Comente Compartilhe E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau